nada naquela época. É. Mas tá bem? Tô ótima, muito obrigada pelo convite, tô feliz de estar aqui, eu adoro bater um papo, principalmente com gente boa como vocês. Oi, que jaco da hora, mano. Agora que eu dei uma reparada de verdade, assim. Comprei num brechó há três anos atrás. Brechó? Comprei num brechó há três anos atrás. E estiloso. Ah, porque tipo, quando fala brechó, eu sempre fico com preconceito de que brechó é roupa ruim. O que é um brechó? Roupa que não presta. É uma loja que tem roupas, não, tem brechó com roupas incríveis também, mas tem vários estilos, mas são roupas já usadas. Tipo um desapego? É, um desapego. Mas eu comprei fora esse aqui e pra mim o brechó é porque eu compro quando tem peças raras ou peças que não tem, não fazem mais hoje em dia. Ah, um brechó chique. É. Não, tem os brechó em conta que tem umas coisas legais, assim. Ó, eu vi que você foi no podcast do... Mano Brau. Mano Brau. Você foi no podcast do Whindersson. Como que foi pra você ter participado desse podcast? O que que você sentiu, assim, de repercussão? Porque eu assisti um pouco do Whindersson, eu achei legal pra caramba. O do Mano Brau, você assistiu, eu não... Eu ouvi. Eu não ouvi da sua participação lá. Como que foi? Você... Como que é o podcast pra você? Como foi ter participado deles também? Foi necessário, porque o primeiro que eu participei foi o do Whindersson, né? Foi gravado primeiro. Foi logo... Foi quando? Foi logo depois da saída do doc, quando lançou o doc. Aí eu gravei com ele e... Sabe o que que foi legal? É que o Whindersson, ele me chamou. Aí quando eu cheguei na casa dele, a gente já chegou... Não foi chegou já gravando. A gente ficou umas duas horas e meia batendo um papo. E ele me explicando como ele se sentiu enquanto eu fazia coisas bem nada a ver dentro da casa. E aí a gente trocou uma ideia, assim, foi bem legal. É... Me senti acolhida, senti que tinha espaço pra ser ouvida também, mas não numa perspectiva de a ser vítima, mas sim de falar o que eu tava sentindo também, né? Não só os outros falando por mim como tava. E aí esse podcast foi... Nesse dia que eu gravei, eu tava ainda com muito pânico, então eu não conseguia sair de casa, e aí quando eu fui na casa dele, deu uma dissolvida, assim, a maneira que ele me recebeu, o papo que a gente trocou... Eu vi que você tava bem solta, alegre, assim... Tava. Tava. Tava, né? Pô, e não, e o Whindersson é uma pessoa maravilhosa. Sim. Eu já assisti o episódio dela, assisti o episódio com o Carlinhos Maia. É. Ele simplesmente trocando ideia, tá ligado? Sim. E conversando sobre as coisas da vida, e eu senti você bem, bem leve ali, assisti da hora. Sim. Acho que as pessoas queriam assistir você e falar, vamos ver o que que aconteceu, vamos ver o que ela vai falar. É. E foi bem legal, foi bem leve, foi bem legal ali. Foi, tranquilo, do jeito que é, né? É sempre. É, que aqui fora eu não vivo sobre, é, competitividade, assim, eu não tenho essa, eu não tô competindo nada, eu não tô concorrendo, eu tô vivendo a minha vida dentro de um reality, eu tava competindo, eu falava, qual que é o meu lado jogador aqui que eu faço? Só que chegou uma hora que eu perdi, me perdi na minha própria personalidade, perdi humildade, perdi tudo, fiquei montada na soberba.